Boa tarde. Boa tarde a todos. Por favor, sobe e confirme se estão todos me ouvindo, por gentileza. Ok, obrigado pelo tempo disponível aí. Espero que o nosso bate-papo seja agradável e ajude tanto a mim quanto a vocês para compreender um pouquinho mais esse mundo que nós estamos vivendo de logística com marketing. A ideia é a gente fazer um link hoje entre a logística que está sempre um pouquinho esquecida e o marketing que é sempre a vedete quando a gente fala de e-commerce. As pessoas se dedicam muito ao marketing, às ferramentas de marketing que estão disponíveis no mundo da internet e elas esquecem um pouquinho da logística, fica sempre em um quartinho esquecida ou atrelada a um funcionário não vinculado à parte estratégica. O que é muito ruim, a gente vai mostrar isso e tentar mudar um pouquinho a opinião de vocês. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Sou o Flávio Salsano, sou sócio-fundador da empresa Pier 8. Nós temos um segmento de logística há 20 anos e especificamente na área de e-commerce há dois anos. Com muita dedicação e me apaixonei um pouquinho pela área de e-commerce porque percebemos que é uma área ainda muito carente com serviço de logística adequado. Comigo vai estar conversando aqui nesse bate-papo o Eric Garcia, que hoje é nosso diretor comercial. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Se vocês não conseguem me ouvir, eu estou um pouco longe do microfone. Vocês conseguem me ouvir? Ok, boa tarde. Ótimo. Prazer, pessoal. Eu vim aqui para o Pier 8, o Flávio me trouxe justamente para a gente linkar e fazer a sinergia entre a logística e o e-commerce. Eu venho do e-commerce já há uns oito anos, trabalhei em operações como no Alibaba, na Raputen, alguns anos. E vim desmistificar um pouco sobre o e-commerce e logística na parte de marketing, né? Que a minha expertise é mais voltada para o marketing e está dando certo o casamento aí com a logística, tá? Obrigado, Ericão. Então vamos lá. Vamos começar o bate-papo. Eu espero que seja bem informal e possa ajudar vocês. A ideia é, inicialmente, a gente falar um pouquinho da distância e do isolamento que existe na logística. A logística é uma área que não tem muitos atrativos. O assunto é chato, de bate-pronto. Quando você vai em seminários de e-commerce, pouco se fala de logística, porque os assuntos e ferramentas são chatos, massivos. E a gente sempre fica falando de frete e de armazenagem. Com indicadores, softwares e coisas que estão um pouco distantes do mundo do e-commerce, com grande agilidade. Como se tem agilidade na internet, que é uma agilidade muito grande. A venda exige uma agilidade. Mas a gente acaba batendo no mundo real, que é a parte da logística em si, né? A logística é muito ampla e as pessoas acabam confundindo. E vira uma palavra meio chata até, porque acaba confundindo. A logística hoje é muito específica. Ela não é tão abrangente quanto a gente imagina. Ela é super vertical. Então, existe hoje... Os segmentos de logística são infinitos. Os modais são enormes. E a ideia é a gente se focalizar, focar um pouquinho no que a gente está falando na parte de e-commerce. Tá ok? Nós vamos começar falando um pouquinho dos mitos de verdade da logística. E eu vou tentar tirar um pouquinho e trazer a realidade para vocês do que é realmente a logística para e-commerce. porque tem muita história, muito assunto, mas o que nos interessa realmente pode ser restrito a 4 ou 5 movimentos, que aí eu espero ajudar vocês bastante. Vamos lá? Bom, inicialmente, o primeiro mito que eu considero na logística... Só um segundinho, por favor. Mitos e verdades. A gente vai tentar desvendar um pouquinho essa história toda com vocês. Vamos lá. O primeiro mito que eu considero na logística é... Logística terceirizada é só para os grandes. Isso é uma ideia que eu tenho encontrado no mercado, mas é uma ideia que não é factível. E a gente vai tentar agora, junto com vocês, tentar desvendar isso. Por quê? Porque a terceirização, ela pode ocorrer... Se você já tem 10, 15, 20 pedidos diários, você, obrigatoriamente, já pode começar a pensar numa terceirização de logística. Essa terceirização pode ocorrer ou não, dependendo da sua estratégia, do seu produto e da necessidade que você tem de chegar a esse produto mais cedo ou mais tarde no seu cliente. Mas não é pelo porte da sua empresa que você vai tomar uma decisão de retardar essa terceirização. A logística pode ser, sim, feita a partir dos seus 15, 20 pedidos do dia para um armazém terceirizado, que hoje já existem operadores logísticos oferecendo serviços adequados para esse público que vem crescente dos 20 a mil pedidos do dia, por exemplo. E é fácil você entender. Quando você começa com 10, 15 pedidos do dia, se você está fazendo uma operação mais caseira, você consegue fazer toda a parte de PIC e PIC e PIC e ter uma gestão de estoque relativamente adequada. Quando você começa a trabalhar na casa dos seus 20 pedidos do dia, 25 pedidos do dia, isso já não é mais verdade. Você tem uma operação para tomar conta, você tem que se preocupar com o PIC, com o PIC, com o PIC, com o PIC, com o PIC e com o FRETE. Isso começa a ser um pouco mais dinâmico e aí a gente acaba tendo que tomar decisão estratégica. Isto é, ou eu quero realmente me estruturar internamente, ter um crescimento mais lento e fazer isso dentro de casa, ou eu terceirizo. E para terceirizar, como eu já falei, existem hoje já algumas possibilidades no mercado. Então, esse mito que é essa história, que terceirizar é só para grande, isso não é verdade. A gente já, a partir dos seus 10, 15 pedidos do dia, a empresa começa a ter uma possibilidade de fazer isso em terceiros. E qual é a vantagem da gente ter em terceiros? Primeiro, eu dou foco no teu negócio. Então, se eu estou pensando em e-commerce, eu estou pensando em PGRV, em qual é a capacidade de eu colocar meu produto no mercado, como eu vou ser mais atrativo no mercado, eu esqueço um pouquinho da parte logística, eu terceirizo isso e tiro um ônus, que é bastante grande, não é pequeno, e consigo dar foco no que eu preciso, isso é, na parte estratégica efetivamente. E isso vai te ajudar a fazer mais vendas e se preocupar menos com a parte de PIC, Impact, Transporte. Então, esse é um dos mitos que a gente desmistificou com vocês. Na parte de organização, aí tem uma grande vantagem de você terceirizar, isto é, organizar, o terceiro, o, o, quando a gente terceiriza, isso é organizado, é profissional ou não? Tem terceirizações bem feitas e mal feitas. Óbvio que no mercado tem de tudo. Mas, quando a gente terceiriza, a princípio, nós estamos buscando uma organização, uma profissionalização nesse segmento, que não é o core business de vocês. O core business de vocês, na verdade, é vender produtos. E por que seria interessante eu trabalhar com terceirização, com grupos profissionais organizados? Porque eles acabam te obrigando a ser, a se organizar. Deixa eu explicar. Quando a gente está trabalhando com 10, 15, 20 pedidos dia, de novo, né, quando a gente está numa crescente de pedidos, a gente não está muito preocupado com a parte fiscal, ela é mais um adendo. A gente está muito preocupado se a nota fiscal está correta ou não está. Mas, e se o controle de estoque está adequado? O problema é que quando a gente começa a tomar um corpo, isto é, a gente começa a passar da casa dos 100, 200 pedidos dia, isso muda totalmente. Então, a parte fiscal, ela passa a ser um entrave na tua operação. E um operador logístico que te ajude nisso, ele acaba te obrigando, porque ele não consegue operar se você não estiver correto. Então, no começo eu falo o seguinte, existe um desgaste inicial, sempre em uma terceirização, entre um operador logístico e o cliente, porque há um desgaste de encaixe de processo. Depois a coisa anda e ela vai andar de uma forma muito mais fluida e adequada. Então, esse é mais um mito que a gente está tentando derrubar junto com você. Então, é verdade, uma terceirização ajuda a organizar tanto a parte de estoque quanto o seu processo interno, principalmente a parte fiscal. O outro mito que eu queria apontar para vocês é o custo caro. Não necessariamente o custo passa a ser caro numa terceirização. Ao contrário, se a gente está buscando uma terceirização, a gente está buscando, pelo menos, equiparar o custo que eu tenho dentro de casa. E isso, porque a gente tem, a gente obrigatoriamente tem que fazer essa conta. Obrigatoriamente nós temos que fazer essa conta, porque nós temos, dentro de casa, a gente tem uma operação que ainda não é adequada, a gente tem uma operação que não tem o controle de estoque adequado, que eu tenho custos escondidos, quando a gente está falando de custos, eu estou falando da parte de controle de estoque, funcionários, aluguel e PTU de uma área maior do que necessariamente você precisaria estar para fazer essa operação logística. Então, este custo caro, a conta tem que ser feita, mas ela pelo menos tem que igualar o custo que você tem aí dentro. Então, o custo caro é relativo, ele tem que ser muito bem dimensionado, porque senão existe uma imagem de que a terceirização aumenta o custo de mercado. Então, é um mito que não é verdade, de novo, é caso a caso, mas a gente tem que explorar isso de uma forma mais, sempre na ponta do lápis, literalmente. Um outro mito que a gente está querendo desvendar é ter os melhores contratos de transporte. Isso é verdade. Então, deixa eu explicar para vocês como funciona a parte de transporte no Brasil, principalmente. No Brasil, a gente tem dois segmentos distintos. O transporte que a gente chama de blocado, isto é, aquilo que sai de uma indústria, de uma fábrica e vai para os grandes armazéns ou distribuidores, ou vai para os grandes varejos. Esse transporte no Brasil é extremamente maduro, muito eficiente, com grandes operadores logísticos, inclusive internacionais. O problema é quando a gente cai no fracionado, que é o nosso caso. No fracionado, esse mercado é, ainda no Brasil, muito ecipiente. A gente tem, na verdade, pouquíssimos operadores de fracionado, porque é uma operação extremamente delicada e difícil, com poucos também operadores de transporte. O que a gente, quando você terceiriza essa parte, na parte logística, a grande vantagem é que um armazém, um operador, ele tem um contrato guarda-chuva com a transportadora. Isto é, enquanto você está fazendo uma operação de 100, 200 pedidos dia, o armazém, provavelmente, vai estar fazendo uma operação de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pedidos dia. Com isso, obviamente, ele vai ter uma tabela que proporciona, que ele acaba transferindo isso para você, mais adequada de frete, do que você ir diretamente ao transportador. Então, realmente, é verdade, quando a gente fala que a parte de logística, ela está, a parte de terceirização, ela está extremamente ligada ao volume. Então, volume e operador logístico tem um casamento sempre obrigatório e necessário. Passando para mais uma, andando e caminhando, e aí a gente vai entrar daqui a pouquinho no que a gente quer, que é a parte de marketing, efetivamente, e a logística. Um outro mito que existe é que meu espaço no estoque está bem gerenciado. Quando a gente tem uma operação própria, a gente sempre acha que o espaço que nós temos é adequado. Seja 100, 200 metros, mil metros, ele sempre... Eu estou agora já entrando com a resposta. A resposta não é verdade, porque você vai estar sempre ou subdimensionado ou superdimensionado. Explico. Quando a gente tem uma operação de logística, você tem que ter o casamento certo entre a sua área que você está ocupando e a sua operação naquele momento. Se a sua operação não é linear, isto é, eu tenho final de ano, eu tenho dia das mães, eu tenho Black Friday, isso tudo vai variar seu estoque. Quando você faz uma operação interna, ou você faz uma demanda de estoque para o pico, ou vai faltar espaço para você nos grandes picos. Então, normalmente, o que se faz? Ele faz uma contratação de espaço maior do que deveria, opera durante o ano todo, numa taxa de ocupação de 60 a 65, 70, estourando por cento de taxa de ocupação do espaço, e nos picos ele não consegue fazer internamente tudo o que precisaria. Então, você nunca vai estar encaixado numa operação própria com o espaço correto. Existe uma perda sempre obrigatória de espaço para a sua operação. Então, esse gerenciamento que eu faço dentro de casa, eu faço esse espaço, o meu espaço é mais bem gerenciado, não é verdade. E agora a gente vai entrar num assunto extremamente polêmico, na parte de cômicos, que eu tenho uma posição firme, que eu acho que frete grátis é um absurdo, mas eu vou dar um histórico disso, de onde a gente chegou, na verdade, quem vai dar o histórico é o Eric, ele vai fazer uma apresentação para a gente de como chegou essa história do frete grátis no Brasil, porque virou uma coqueluche e hoje virou um canhá de Aquiles de todo operador e de toda empresa de e-commerce. Eric, está com você. Legal, gente. Assim, quando a gente começa a falar de frete grátis, a gente pergunta quem foi o filho da mãe que inventou essa história? Basicamente, o frete grátis foi criado justamente para poder... Essa história veio, na verdade, dos Estados Unidos, da Amazon, enfim, para poder reduzir o custo na hora de entrega. Então, assim, o cara, ele estava lá, ele acordou um diabo da frete grátis. E aí começou a vender muito via frete grátis e as pessoas começaram a cobrar isso. E a conta chegou depois. Então, existem... Para chegar aonde eu... Para explicar basicamente por que do frete grátis, eu tenho que voltar um pouquinho. Os grandes varejistas, ele tem uma estratégia muito bem formada na aquisição de clientes. Então, hoje, para você brigar com um cara grande, antigamente você brigava, você tinha uma loja do lado dele e você brigava. E aí, na internet, como isso é muito amplo, ficou mais difícil. Então, obrigatoriamente, começou, forçou todo mundo a dar frete grátis. Então, o custo de marketing, que aí é onde a gente entra. O marketing tem que falar com a logística. Então, o custo de marketing ele botava dentro do frete. Ou o produto, ele absorvia o frete no produto, então ele aumentava um pouquinho o preço do produto e embutia o frete lá. Ou o cara fazia o seguinte, ele botava numa verba de marketing dele. Porque existe aí uma palavra que se chama CPA, que todo mundo talvez esteja já familiarizado com essa nomenclatura, que é o custo por aquisição. Então, é uma conta aí que eu vou brincar com vocês para fazerem. Hoje, quanto custa para você trazer a primeira venda? Essa sempre tem que ser uma conta que você tem, antes de você começar, ou quando, já que você já está operando, depois eu queria até bater esse papo com vocês para ver quem tem a operação rodando ou não. Então, assim, o primeiro custo que a gente tenta imaginar é quanto efetivamente custa trazer um cliente. Aí tem gente que fala de ROE 1, ROE 10, ROE 50, o som está falhando, peraí, desculpa, Luiz. Então, existe a pergunta, né? Quanto custa a aquisição de cliente? Não é quanto custa a venda. Então, se você vendeu o produto por R$100, você gastou R$10 para vender o produto por R$100, você teve um ROE de 10. E aí você fala assim, pô, foi legal, tá bom. Mas quanto você pagou para esse cliente virar seu? Se você for botar isso em uma loja física, por exemplo, você tem o espaço de aluguel, você tem o ROE do shopping, você tem a quantidade de pessoas, enfim, existe uma conta que é feita antes para poder chegar nesse número de frete grátis. Aí, beleza. Depois disso, depois que começou essa história do frete grátis, veio a segunda história, que é o LTV, né? Que a gente chama de Lifetime Value. Então, para a conta, essa conta primeira foi feita, então eu pago R$100 para vender. R$100, geralmente a média é essa. Então, você vai pagar R$100 para vender. Mas por que é tão caro assim? Você paga tão caro pela primeira aquisição? Porque existe essa sigla, e foi feito estudos para essa sigla chegar nesse nome, que é o quanto o produto, quanto o cliente vai te render ao longo do tempo. Então, Net Shoes, Da Fit, esses caras grandes, B2W, Nova, a conta que é feita é baseada no Lifetime Value. É quantas vezes esse cliente pode comprar de mim de novo? Como eu vou fidelizar? Porque ele vai comprar a sua loja, certo? Hoje, numa loja de varejo, você encanta o cliente pelo atendimento, pela apresentação do produto, pela arara, enfim, pelo teu vendedor, pelo teu comercial. Essa é uma forma de... Só que na internet, você tem que... As pessoas, elas são agressivas, né? Então, para você trazer um cliente, você tem que ser muito agressivo. E aí, ao decorrer do tempo, quando que esse cliente vai te comprar de novo? Porque, geralmente, a conta deve ser feita na segunda, na terceira compra. Aí ele vai ser um cliente lucrativo para você. Então, ele tem que ser feito. Tá? Aí, depois, a gente tem um outro... Um outro... Um outro número. Tá? Que eu acho que vale a pena falar, que é o frete grátis, acima de tantos reais. Só para voltar. Ficou claro para vocês, pessoal, a respeito do frete grátis? O Flávio está aqui do lado, ele fala assim, não tem que dar frete grátis. E a gente fez uma conta burra, assim, só para entender. Hoje, quando você fala frete grátis Brasil, eu vejo muito isso, né? Hoje, até reduziu um pouco, mas... Eu... Recentemente, eu estava conversando com um lojista, ele tem 40 lojas físicas em São Paulo, uma loja de moda. Ele virou para mim e falou, eu quero fazer frete grátis Brasil, meu site está frete grátis Brasil. Aí eu perguntei, por quê? Ele falou assim, não, porque eu quero que pessoas fora de São Paulo comprem o meu produto. Falei, cara, 40... Aí eu falei, vamos fazer uma conta? O pedido PAC São Paulo Fortaleza dá, em média, 40 reais. O teu produto mais barato custa 50, que é uma camisa, ele vem de moda, tá? Aí, beleza, olha, tá bom, 50 reais. Teve troca, o cara não gostou da camisa. Tem a devolutiva, tem a reversa. E aí, o que você faz? Você vai mandar outra camisa para o cara de graça? O cara vai pagar o PACO? Como é que vai funcionar isso? E aí, ele falou assim, puxa, eu não tinha pensado por esse caso, eu só vou vender acima de tantos reais, que aí é onde a gente entra. Então, ele montou uma estratégia, que na verdade, todo mundo hoje faz, que é o seguinte, se você compra isso, mais isso, mais isso, você tem um ticket médio mais alto para poder dar o frete grátis. Certo? Então, quando o cara compra a partir de 200 reais, se dá o frete grátis para ele. É uma estratégia, também, de marketing, novamente, não tem nada a ver com logística. Então, a estratégia de acima de tantos reais é frete grátis, o que significa isso? Significa que eu vou aumentar o ticket médio. Na verdade, então, o cara, em vez de comprar 10 reais para mim, ele vai pagar 200 para eu poder funcionar. E aí, quando você faz essa estratégia de frete grátis, acima de tantos reais, o custo continua embutido lá para você. Estou falando de varejista, tá? Para o cliente, é interessante? Depende. Tem que ser muito bem assistido isso. Eu não me lembro de cabeça agora quem faz isso. Vamos lá, eu vou falar isso, Maria, vou chegar nesse número. Hoje, como funciona, assim, eu vou lembrar de um cliente, eu só não lembro agora, um site, que é o seguinte, quando o cliente está com o produto no carrinho e o produto dele, por exemplo, o frete grátis é acima de 200 reais, e aí ele chega e fala assim, olha, falta tantos reais para você ganhar frete grátis, isso é uma estratégia boa de vendas. Isso pode ser que funcione, tá? Só que eu acho que não se baseia só nisso. Tudo bem, você quer dar frete grátis, imagina o seu custo de PEC. Então, assim, existem outras estratégias hoje no mercado que podem ser muito mais atrativas para o cliente, porque a gente ficou bitolado com a cabeça frete grátis, frete grátis, que na verdade esqueceu de todas as outras regras que você pode oferecer para o cliente, como entrega agendada, entrega expressa, troca, enfim, você tem vários outros estratégicos para falar um pouco mais para frente. Eu vou pegar, Eric, eu vou pegar o ancho, o gancho da Maria aqui, Maria de Paula, ela perguntou para a gente qual é o valor, qual o valor que seria adequado, a partir de qual o valor eu poderia dar a frete grátis. Maria, a resposta é muito simples, e aí você tem que pensar exatamente como fazer essa operação pessoalmente, né? Deixa eu te explicar por que, Maria? Se você trabalha com um produto abaixo de um quilo, isto é, 80% do e-commerce opera com esse tipo de produto, puxa, que alívio, porque esse é o tipo de produto que você tem condições de fazer frete mais rápidas até por correio, ou seja, por operadores de logística mais tradicionais. O problema é quando você tem produtos já acima de um quilo ou com uma volumetria alta. Isso complica muito a tua operação de logística. Se você está nesse caso, isto é, se você tem um produto móveis, por exemplo, móveis é um desespero por um operador de e-commerce e um operador logístico, porque você não tem repetição de produto de embalagem, você tem volumes diversos e destinos diversos. Isto é, a conta não vai fechar. A conta fecha com muita dificuldade. Então, normalmente, um operador de e-commerce de móveis com grande variedade de tamanhos de produtos, ele tem que fazer uma operação interna, ele não consegue terceirizar isso. Então, o frete, Maria, ela vai depender muito o frete grátis do combo que você faz. Eu digo o seguinte, a gente tem que tentar aumentar o valor do pedido, R$ 250, R$ 300, R$ 400 o pedido, para poder encaixar o frete grátis dentro. Ele não é grátis, ele está embutido dentro do teu valor. Para que a gente consiga até oferecer isto para o nosso cliente final. Mas lembra, Maria, não é grátis. essa conta tem que ser feita. E é isso que a gente vai mostrar agora para frente. Porque essa conta não vai bater na parte de marketing, mas deveria bater em marketing. Uma estratégia de frete grátis é uma estratégia comercial, não uma estratégia de logística. Exatamente. Está ok? A gente vai responder, estou vendo as perguntas aqui, vamos deixar para o final, obviamente, se você quiser escrever aí, mas a gente, vamos deixar mais para o finalzinho só para concluir o raciocínio. Fernando do Edenilson já ouviu algumas perguntas. Vamos concluir o raciocínio e a gente responde tudo no final. Mas as perguntas estão bem pertinentes aí. Bom, aí existe aquela discussão, então, qual seria o valor, então, aqui a briga da logística com marketing, efetivamente, agora na parte de custo. Então, se você tem um pouquinho de estrutura, você começa a imaginar qual é o teu custo de logística e qual é o teu custo de marketing. Se você orçou isto, fiz um orçamento no começo do ano que eu quero gastar tanto porcentual em marketing e tanto porcentual em logística. Ok, mas cumpra isso que você fez. Em que sentido? Quando você vai dar um frete grátis, isso não é logística, isso é marketing. Você está fazendo uma ação de marketing e esse custo tem que estar em marketing, não tem que estar em logística. Se você faz uma embalagem tridimensional, sensacional, maravilhosa, ela não deve estar em logística. A embalagem padrão de logística é uma embalagem padrão. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas acabam ocupando a logística por altos valores, por custos enormes e por eventualmente até inviabilizar o próprio negócio. A logística pode viabilizar o próprio negócio? Sim. Mas ela, essa fama de alto valor que ela tem é muito relacionada ao marketing que você faz. Justamente. O frete grátis é marketing, não tem nada a ver com logística. Tem até um estudo agora recente que saiu do próprio e-commerce Brasil e ano passado a Becom fez um estudo que praticamente 60% do custo de logística é frete grátis. E aí a gente briga aqui dentro porque não é logística esse custo. É marketing. Geralmente as empresas grandes elas começam a fazer contar quanto do meu faturamento eu devo investir em marketing. Ela põe lá ela põe Google põe SM põe SEO põe retargeting põe email marketing ela põe todo esse custo e aí o frete grátis a embalagem que propriamente o Flávio disse aí que faz toda a diferença. A gente vai vamos fazer um exercício aqui agora rapidamente se a gente imagina que nós temos que ter um percentual de custos sobre o faturamento um percentual do seu faturamento ele está investido assim como o percentual do seu faturamento ele tem que estar imaginário que você vai trabalhar em logística e esse número de logística o esperado e o sonhado de novo se você tem um produto abaixo de um quilo numa caixinha que caiba numa caixinha padrão do correio ele vai girar nos seus 15% de faturamento se você tiver um produto de 250 reais eu imagino um produto de 250 reais 15% é logística eu tenho que tomar alguns parâmetros aqui porque senão a gente fica doido agora se o seu produto ele é acima de um quilo você vai bater uns 30% de custo facilmente então esse custo ele não pode ser desprezido se 15% do teu custo a 30% é logística para pra pensar então tome um certo cuidado porque isso vai machucar eu fiz um exemplo aqui considerando sempre um valor de produto de 250 reais então digamos que eu tenho um produto de 250 reais que custa um quilo se você der um prete grátis para São Paulo numa operação normal isso vai sair uns 10 reais para Alagoas 25 30 reais para o nordeste considerando origem nordeste se sua margem de produto é 50% margem bruta a gente está falando de 125 reais você já comeu se fizer uma compra aqui no nordeste já foi 30 reais da tua margem bruta num produto de 5 quilos isso fica muito pior a gente está falando de 16, 40, 80 no mesmo valor de 250 reais então se sua margem é 125 você já comeu 80 em logística então essa brincadeira do frete grátis é uma brincadeira muito cara e que quebra muita gente eu como tenho logística na veia sou contra eminentemente frete grátis eu acho que a gente tem condições de fazer vendas melhores vendas melhores em condições melhores com apenas melhores do que o frete grátis ou põe a conta para o marketing pagar ok está claro o que vocês estão falando o Patrick está perguntando se é muito é o que eu estou falando quando eu falo de 15 a 30% de logística eu estou falando a logística como um todo inclusive o frete mas de novo você tem que tomar um certo cuidado porque depende do volume e o tamanho do seu produto isso muda tudo vamos dar mais uma andadinha depois a gente vem e volta respondendo aqui o que foi preciso porque o marketing tem que conversar com a logística a gente está tentando mostrar que a logística não pode ficar a parte do marketing isto é não pode ela não pode ficar no quartinho feio lá onde ninguém quer olhar que é coisa chata e é chato falar de frete falar de pick and pack falar de valor não tem nenhum sex appeal perto de a gente falar de como eu vou encantar meu cliente quais são as ferramentas que eu posso fazer com que ele volte a comprar cara isso é muito mais legal mas não dá para fugir ou você encara a logística de frente ou você vai ter um problema enorme e esse problema chama final do mês isto é o que você vendeu no mês a logística ela aponta esse problema rapidinho no início do mês seguinte ela nem demora então obrigatoriamente a gente tem que estar conversando com marketing é impossível a gente montar uma estratégia de e-commerce seja ela qual for sem falar com marketing por quê? porque a logística ela pode viabilizar seu negócio? pode mas ela pode também te ajudar em outros pontos vou dar um exemplo se você trabalha com um produto de valor agregado baixo tu é ela tem um custo muito apertado e tem grandes operadores operando este mesmo produto a sua única estratégia para ser vencedora é se você consegue fazer uma entrega regional melhor do que um grande então eu explico se você está vendendo micro-ondas e tem grandes operadores de e-commerce vendendo micro-ondas o único jeito de você ganhar e ter um apelo de venda é se você mora no interior e sua entrega é no mesmo dia ou em horas isso é um valor agregado para o seu cliente e aí a logística vai te ajudar a ganhar se você vai querer brigar com o submarino e esses outros caras com a mesma com o mesmo produto tentando ganhar custo vocês não vão ganhar é, outra o importante também salientar sim a força de compra desse cara é muito maior que a sua isso, exatamente além do que a operação logística dele ela é uma operação logística pesada então o diferencial passa a ser logístico não sei se eu quis entender isto é quando o custo passa a ser é um fator muito importante no seu produto o que pode diferenciar o sucesso da sua empresa é a logística mas ela tem que ser muito bem pensada você tem que saber o que você tem que fazer e logística é que nem escolher namorado ou você casar você vai abandonar um monte de outras possibilidades e vai se focar naquilo na logística a gente tem que fazer isso cara, não vou atender capital vou atender só interior e aonde eu estou num raio de 10, 20 ou 50 quilômetros porque eu vou atender no mesmo dia o resto não vou atender não vou operar com esse produto e é assim que a gente tem que fazer não dá para querer fazer tudo com logística num país que não está mais do Brasil é impossível bom e aí entra as estratégicas então de novo só para não ser redundante pense na estratégica sempre junto com a logística isto é o que a logística vai me destruir na minha estratégia vencedora e o que a logística vai me ajudar na minha estratégia vencedora e o tamanho do produto o volume do produto o peso do produto e aonde você quer entregar esses quatro fatores eles são primordiais na sua decisão estratégica é uma coisa legal assim a gente recebe muita muitas empresas aqui novas de mercado querendo fazer a estratégia para trabalhar com eles certo e só contando um case rápido aconteceu com a gente recentemente aqui vem bastante startup aqui e aí vem um cara que ele vendia cerveja não foi como é que foi conta essa história para a gente ele tinha uma operação de cerveja fantástica com um produto de cerveja muito legal exclusivo ele queria fazer a cobrança em loxto o cara não fazia a cobrança na internet ele fazia na entrega do produto ele queria fazer a cobrança só que esqueceu um detalhe para você fazer uma cerveja o produto de cerveja em si ou outros a embalagem mínima dele pesava 20 quilos 20 quilos para você entregar a cerveja fora do ambiente próximo de São Paulo ou ele estava em São Paulo ou fora do ambiente próximo da sua operação é um desastre o custo do frete vai ser facilmente duas, três vezes mais do que o custo do produto inviabilizou o projeto óbvio que inviabilizou o projeto então a estratégia dele poderia ser vencedora se ele pensasse em uma coisa regional ok, estou aqui em Campinas ou estou aqui em Recife ou estou aqui no interior de Pernambuco e vou atender o raio de 50 metros a um custo muito bom de cerveja ótimo você vai ser campeão cara, não adianta querer entregar cerveja saindo de um polo no sul ou no nordeste e fazer o processo inverso querer entregar no nordeste a um custo barato não vai ter vai ser muito mais caro que o produto vai inviabilizar esse teu negócio provavelmente ok continuando agora a gente saindo um pouquinho das estratégias e a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as possibilidades que a logística te dá em relação a estratégia que você pode atuar essas são algumas ferramentas que eu sempre sempre ouvi falar o cara chega chegava pra gente em outras empresas que eu trabalhei como é que eu quero vender pro Brasil ah, tudo bem então então assim a primeira coisa o cara do teu bairro sabe que você vende são algumas perguntas tá algumas provocações que eu vou te fazer o cara assim os teus amigos óbvios que provavelmente sabe 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 fazer essa essa história então assim o cara da logística é o seu comprador ele sabe onde você tá o seu cliente é tá perto tá perto de você você já vendeu pro cara mais próximo a você isso tem que tá você pra você poder ser atrativo eu vou falar o que o Paulo falou aqui concordar com ele você tem que ter uma estratégia bem definida pra poder atender eles e a gente tem um exemplo de um dos maiores varejistas do Brasil aí falando dessa estratégia de vizinho tá essa loja que chama Paquetá ele fica no Rio Grande do Sul em Porto Alegre especificamente ele tem várias lojas de shopping tá hoje a gente sabe que o maior varejista de calçados é a Netshus só que esses caras também aí tem a Centauri enfim tem vários clientes aí tem vários lojistas de sapato calçadista e aí ele fez a estratégia cara de entrega expressa ele vai comprar e receber no mesmo dia em Porto Alegre o que significa isso? ele tá vendendo pra região dele tá tem custo? deve ter não deve ser grátis ele tem aqui essa entrega expressa ela tem um custo e aí embaixo ele tem um outro banner falando de frete grátis uma outra coleção então são duas estratégias de vendas diferenciadas então eu tenho a entrega expressa que isso pode ser uma diferenciação do teu produto e a entrega no mesmo dia ele começou a vender regional tá e aí ele quer ser primeiro ele tem que ser o melhor do bairro depois o melhor da cidade depois o melhor do Brasil tá foi assim que aconteceu com a Netshus eu participei um pouco da operação da Netshus eles entraram em São Paulo tinha uma loja e aí eles começaram a abrir loja e fechou tudo e foi só pra internet e focaram na internet começou pequeno ele não começou grande da noite pro dia não tá então aproveitando o gancho só pra vocês a gente alinhar o que a gente tá falando aqui essa campanha segmentada ela de novo ela fortalece o regional isto é vender no Brasil é muito legal é mas o Brasil é enorme gente quando a gente pensa no Brasil quando a gente vai pra Europa e você entende que o Brasil é não sei quantas vezes maior que Portugal que Espanha não cabe é muito difícil vender no Brasil o Brasil não é pra amador não dá pra gente errar no Brasil fazendo um frete São Paulo ou Porto Alegre pro Nordeste ou pro Norte a coisa realmente é muito complicada então se você é uma operação ainda é uma operação pequena pense muito no teu regional cara você vai atender o teu regional faça faça o seu show no regional aonde você tem uma capacidade de entrega rápida que você conheça o teu cliente sabe com o que ele tá falando e você faça campanhas até de frete grátis pra essa regional então você falou ok aqui pra Porto Alegre frete grátis ok motoboy vou entregar exatamente então logística você tem que parar e pensar um pouquinho e não cair no jargão de todo mundo ah usa não cara usa motoboy usa o cara de bicicleta numa cidade pequena vai funcionar mas você tem que parar e pensar por quê? porque você consegue fazer campanhas regionais o perigo das campanhas no Brasil é que o país é enorme e quando você faz uma campanha pensando em atingir o seu vizinho e é isso que a gente tá falando aqui do vizinho pô vou tentar fazer uma campanha aqui pra pegar meu cara aqui do bairro você vai pegar o cara lá do norte ou vai pegar o cara lá do sul que são caras extremamente importantes mas a distância entre as operações elas são enormes você não compra pizza do nordeste você pega a pizzaria mais próxima ou que você mais gosta de próxima da sua casa e a pizzaria eu tenho certeza que tá sempre cheia você sempre liga na pizzaria e fica guardando os minutos até inventarem o iFood da vida mesmo esses iFood a pizza demora 40, 50 minutos no pedido então não significa que o cara começou pequeno e vai expandindo certo? outra possibilidade que a logística pode ajudar no marketing uma é a atuação regional e a segunda é a embalagem a atuação regional e o frete grato que a gente já falou e a terceira possibilidade é a embalagem a embalagem é aonde você vai realmente conseguir falar com o seu cliente mas a embalagem tem alguns problemas primeiro teste essa embalagem pensando que não é você que vai entregar na mão do seu cliente como a gente imagina é um cara num caminhão a 40 graus suando e que tem mais 100 entregas pra ser feita durante aquele dia então o carinho que você faz uma entrega não é o carinho que o operador logístico vai entregar isso é fato mas a embalagem ela pode ser um fator extremamente atrativo pra você encantar o seu cliente visto que é o primeiro ponto de contato físico e real com o seu cliente mas a embalagem não é custo de logística de novo a embalagem é um custo básico é logístico a embalagem que vocês estão vendo na tela que são embalagens sensacionais é marketing você está tentando atrair ou reter o seu cliente através de uma embalagem muito bem feita tem embalagens com odores tem embalagens de todas as formas que você possa imaginar feita com muito carinho mas é marketing porque o custo de logístico na verdade ele é um custo de um pacote comum que aquele teu produto vai chegar adequadamente no ponto final o restante é marketing tá ok? então é importante a gente entender aonde se mistura o marketing com a logística mas a embalagem ela é um atrativo e tem que ser pensado e bastante é justamente quando a gente só falar desses dois casos aqui bom a Apple não tem nem o que falar referência de mercado é coisa fantástica quando você abre uma embalagem da Apple é uma experiência única a Amaro que é essa loja aqui do lado inclusive eles são nossos vizinhos aqui eles vendem moda feminina tá? então assim primeira coisa que você entende quando você compra do e-commerce tá? do lado de cá de quem é consumidor eu sei que todo mundo comprei mas quando você como um produto pra você e chega um presente aquilo é uma forma de ser presenteado mesmo então aquilo chegou de um jeito lindo a embalagem perfeita e aquilo faz você ter uma ter uma impressão muito boa a respeito disso o outro ponto mais um ponto que a gente pode a logística pode ajudar no marketing é no saque se você tem um problema e o problema é negativo isto é eu tive uma reclamação vou ter que reverter esse problema o saque recebeu isso ou uma devolução um produto cara se você tem uma chance sensacional de encantar seu cliente então aproveite esse momento em vez de ficar bravo que você vai ter que pagar uma conta pra poder chegar de novo lá ou fazer uma troca pense de você encantar esse cara a gente acabou recebendo talvez o produto não seja adequado mas a gente já viu um iphone numa solicitação de um reenvio que pra pedir desculpas ou pra ser simpático a pessoa mandou uma bíblia sagrada obviamente ela deve saber com quem está lidando mas você pode mandar outras coisas mande um bombom mande seja o que for mas é o momento que você tem que reverter essa situação a gente chama hora da verdade reverta isso de uma forma adequada não de qualquer jeito não pra resolver o problema dê uma encantada essa experiência nessa camisa aconteceu comigo tava na copa do mundo e eu queria comprar uma camisa pra assistir o jogo do Brasil e eu pedi uma camisa com meu nome e aí o jogo seria um sábado comprei com a venda frete no expresso lá o mais caro pra poder integrar e aí me deram uma data errada e começou a atrasar o pedido e aí eu liguei pra mandar um e-mail enfim entendo o retorno aqui eu mandei e-mail pra Netshoes enfim o jogo ia começar três horas da tarde quando foi no sábado às duas horas o motoboy tava na minha casa com a camisa tá é uma experiência que eu tive que foi única tá eu virei cliente a partir disso então assim o que ele quer dizer novamente quando você tem uma experiência de reversa quando você tem um problema na compra a gente precisa se diferenciar de uma maneira como a gente trata o cliente tá de novo o cara grande ele tem 500 funcionários fazendo o saque dele e atendendo ele o cara médio o cara pequeno precisa ter o precisa encantar o cliente precisa encantar justamente isso ô Adriano só respondendo que eu vi uma pergunta interessante o frete grátis no saque é marketing não acredito que não Adriano aí realmente é logística porque se teve algum problema de saque ou a logística atrasou ou o produto foi inadequado então essa conta no meu modo de ver é logístico ainda vamos para mais uma avançada bom experiência do cliente a terceira opção que a logística pode ajudar no marketing são as opções de frete deixe opções para o seu cliente então aqui eu acho que vale a pena a gente gastar mais um pouquinho de tempo só para pensar não induzam o que vocês pensam que o seu cliente também vai pensar ah eu preciso que o meu produto chegue lá em dois dias quem disse isso? é verdade isso tem certeza que é verdade mas deixa a opção para o seu cliente se o seu cliente quer comprar um produto e chegar em um ou dois dias ok você tem um valor um valor mais alto se ele quer que chegue ele não tem pressa é um valor mais adequado se ele quer que demore possa ser rodoviário ou tenha um volume adequado você põe um frete um frete grátis mas você deixa as opções claras para ele tomar uma decisão se ele está precisando daquele produto para hoje meu se o frete vai custar 10, 15, 20 não vai fazer a menor diferença 50 reais ele vai comprar se ele não está precisando para hoje ele vai refletir será que eu preciso? posso esperar mais 4 dias ok então eu vou na opção de frete não expressa que é muito mais barato eu posso ter até mais um tempo ou se você quiser fazer uma campanha põe um frete grátis nisso então dê opções para o seu cliente e essas opções elas devem estar bem claras e aqui entra exatamente a parte do pit bar para vocês entenderem que nessa situação da cobase o frete grátis troca fácil está no pit bar o cara bateu o olho ele já está entregando tem uma política de frete grátis? tem tenho é isso é uma coisa legal assim gente é a história do pit bar né talvez passe despercebido por algumas pessoas mas o que que na verdade é o pit bar dentro do seu site lá da sua loja virtual você deve ter visto isso e isso foi copiado e foi passando de braço em braço foi virando uma coisa tradicional tá nada mais é do que uma barrinha pequena onde está dizendo quem é você o pit bar é falar em poucos minutos quem é você então assim o que que a cobase quis dizer que na verdade ela é a melhor pet shop eleita pela revista época quantidade de lojas então aqui ele está dizendo quem é ele diferentemente embaixo a Netflix está dizendo entrega expressa paga em 10 vezes sem juros em até 48 horas isso é um outro tipo de pit bar então assim isso é amarrado ao marketing então o frete grátis foi amarrado e a troca fácil e parcela e todas essas estratégias que estão em evidência quer dizer que é o valor mais barato quer dizer que a estratégia da empresa é pensar nesse nesse modelo de pit bar tá para a gente encerrar tendência da logística no e-commerce e eu vou aproveitar aqui parece que a Jane Rabelo viu a minha última apresentação que a Jane perguntou se naquelas opções de frete grátis e operações a gente deve ter CD centralizados no sul e no nordeste é a melhor opção então eu acredito que a tendência da logística no mercado de e-commerce ela vai exigir exatamente isso isto é quando você tem uma curva já algum volume de pedidos você escolhe operadores regionais na sua curva ABC curva ABC são aqueles três produtos ou quatro produtos que eles são carro-chefe da tua operação isto é eles demandam 80% do teu faturamento esses produtos se você descentralizar no Brasil porque de novo o Brasil é muito grande você consegue ter operações e campanhas de marketing regionais de novo como se você estivesse operando no teu próprio bairro então a descentralização ela é muito boa porque o teu custo de frete ele cai bastante e tua agilidade de entrega aumenta a única coisa ruim é que a gente tem que ter um volume já de produtos que possibilite essa operação tá ok então eu não entendo de outra forma realmente a logística no Brasil ela vai tender exatamente isso isto é a gente vai ter que tratar produtos regionais o frete grátis ele vai tender a acabar essa é no meu entender isto é ele vai diminuir essa tendência de frete grátis os prazos eles vão ter que ser dilatados já estão dilatados se você entra no marketplace tem entregas de 15, 20 dias antigamente a gente entrega de dia no dia seguinte hoje as entregas até dos grandes operadores de e-commerce já são 4, 5 dias úteis ele pode entregar antes mas ele pede 4, 5 dias úteis esses prazos vão se dilatar mesmo gente agradeço eu vou tentar agora nesses últimos 10 minutos responder algumas perguntas que a gente está enxergando aqui eu e o Eric e pra gente finalizar tá ok Eric vamos lá o que foi a primeira vamos voltar vou subir aqui pra gente vai pela ordem aqui chegou uma pergunta espera só um pouquinho do Edmilson desculpa o Edmilson o mercado tem que parar de se esconder e de simular esses custos não foi uma pergunta desculpe da Maria Paula e como devemos calcular acima o frete acima de tantos reais a gente pode oferecer frete grátis como fazer virar a conta a estratégia Maria Paula de novo é muito pessoal então eu não tenho uma receita de bolo depende do do valor do seu produto da margem que você tem e do tamanho que ele tem lembra que tamanho e peso em logística é tudo então se você está se você está no melhor dos mundos se o produto tem abaixo de um quilo e não tem volume opa dá pra fazer muita coisa dá pra brincar bastante se teu produto é acima de um dois quilos já é cinco quilos seis quilos dez quilos e tem um volume alto não dá pra brincar aí esquece essa brincadeira de frete grátis e vamos pra realidade e aí vem agora depois o depois só que a próxima só voltar aqui um minuto Edmilson gostaria de saber não você já foi desculpa gente aqui não ele perguntou Edmilson gostaria de saber de vocês a grande varejista do Brasil o lucro na última linha desconsiderando o aporte financeiro da capital boa pergunta deve ter um ou dois falando assim de cabeça dos grandes operadores o que me vem de cabeça é a Martins é a primeira que vem de cabeça que ela não tem aporte é uma empresa totalmente nacional talvez não tenha aporte esse mas as outras na verdade é aquela estratégia de LTV de lifetime value ela tem o investimento pesado pra poder recuperar lá na frente o Fernando Nascimento fez uma pergunta se é uma operação integrada com o correio obrigatoriamente qualquer operação de e-commerce ele vai passar pelo menos um pedaço pelo correio a gente tem uma experiência aqui no PIR 8 que pelo menos 30% a gente opera com o correio por mais que a gente tente evitar o correio e jogar em operadores com um pouquinho mais de tecnologia e agilidade mas você não vai fugir disso 30% você vai cair no correio 30% 20% você vai cair no correio então pensar no correio ela pode ser uma operação sim total de correio facilita a tua vida mas vai te tomar um pouquinho de qualidade mas pelo menos 30% você vai viver no correio não tem jeito vamos lá aí tem a do Fernando tem alguns marketplaces que fornecem o contrato de etiqueta aos correios devemos apenas devemos apenas esse canal logístico ah tá eu entendo essa pergunta o Fernando tem empresas que estão fazendo agora com a própria etiqueta na verdade isso chega a ser um favorecimento para o marketplace mas eu acredito que nada te impeça de ter um outro contrato com uma outra empresa que possa te ajudar aí na estratégia aí tem uma outra pergunta do Igor se a gente tem relacionamento com alguma transportadora same day a gente está negociando com algumas outras mas é importante que você tenha também Igor assim se você terceirizar tem várias transportadoras que vão estar embaixo nesse mix de produto agora para você ter internamente é isso que eu estou te falando se você conseguir ter uma diversificação maior e atender com mais qualidade você consegue você consegue atender aí bem o Igor perguntou se vou responder no caso do Pia se a gente está trabalhando com um blog por exemplo que faz no mesmo dia óbvio a gente todo cliente ele tem um modelo pessoal para ele de novo se o teu produto ele tem uma capacidade de menos de um quilo e você consegue pôr no motoboy fazer uma entrega no mesmo dia melhor ainda você vai ter um custo adequado para isso e vai encantar o teu cliente então sim é possível você pensar isso na logística aí tem uma aqui legal Adriano ele é operador logístico e tem móveis na grande São Paulo tem cliente pequeno que estão entrando nessa mesma moda de prate grátis e na questão de saque ah entendi o saque é um problema Adriano realmente tem que se entender do saque se for uma culpa efetiva da logística isto é ou uma embalagem que chegou com problema ou um produto que chegou com problema ou chegou errado realmente esse custo é logístico não tem jeito porque foi na operação dentro do armazém isto é dentro de uma operação logística a gente se inicia no controle de estoque até a expedição que ocorreu mas é um risco danado isso e tem que tentar ao máximo fazer com que reverta esse saque então tentar falar para o cliente se ele eu dou um desconto se você não me mandar de volta tem outras estratégias que você consegue fazer para tentar não fazer com que esse produto volte para o seu armazém para você mandar outro porque esse custo realmente é enorme somente imóvel a Viviane perguntou quanto a frete grátis para a troca Viviane na verdade pela lei do consumidor você tem que dar na verdade tem 7 dias para a troca então a lei não tem como agora a partir disso você dá a troca grátis a primeira tem que ser grátis não tem jeito então você tem 7 dias para a troca grátis geralmente as empresas colocam nas linhas miúdas lá as regras mas pela lei do consumidor do Procon quem compra na internet tem até 7 dias para trocar ou por outro produto ou reabrir o dinheiro de volta isso é lei tá e para moda é assim faz todo sentido eu não sei tá só concluindo esse raciocínio moda é um negócio muito é a maior venda do e-commerce hoje porque assim se você conseguir aí entra uma outra estratégia tá entra a estratégia de produto se você conseguir na descrição do teu produto ser bem específico com relação por isso que vale a pena uma boa foto as medidas então quanto menor a dúvida com relação a compra do teu produto ela não vai te dar problema na troca tá bom o Carlos Leomínio tá perguntando se existe algum software para ajudar a gerência de logística no site existem já no mercado alguns softwares bastante interessantes mas eles estão específicos na parte de transporte não confunda logística com frete a logística ela começa no teu estoque tá você tem no meio do caminho aí você tem o controle de estoque o picking pack o manuseio desse produto e aí chega no frete no que tange a parte de frete você tem realmente hoje bons softwares parceiros interessantes a gente trabalha aqui com o nosso parceiro que é a Intelipost e a gente está muito satisfeito com eles mas é só uma perna da logística tá ok uma pergunta deixa eu ler aqui da Maria quando a pessoa faz compra errada no site mesmo assim quer fazer a troca por lei isso o Luiz Luiz você é do Rio de Janeiro e não tem uma empresa de armazenagem como proceder putz Luiz é difícil aí você acaba sendo obrigado a fazer uma operação caseira Luiz de qualquer forma eu ainda acredito falando nas tendências de logística que daqui a pouco os grandes centros vão ser atendidos com essas operações mas dê uma pensada Luiz se você está no Rio às vezes deve ter operadores sim que consigam te atender e se não tiver a gente pode tentar até te ajudar ok às vezes assim a gente tem clientes aqui que são próprios de São Paulo que fazem operação com a gente tem clientes de fora que fazem com a gente às vezes fica mais barato gente vocês tem mais alguma pergunta acho que a gente está quase chegando no final a Maria Clara vai brigar com a gente o pessoal da The Commerce Brasil bate na gente assim o Igor a gente a ideia aqui é falar um pouco mais de logística a gente não queria entrar na história do PIR mesmo depois você pode ligar para a gente aqui que a gente vai atender com certeza a ideia a ideia é tirar esses mitos eu quero que vocês entendam essa própria esse web seminário esse webinar é para vocês entenderem que o marketing e a logística eles namoram eles são entrelaçados então o custo que você acha de marketing que é uma coisa ele tem a outra que é a logística então esse custo tem que ser repensado o seu cara de logística tem que conversar com o seu cara de marketing para saber olha eu vou dar frete grátis agora na Black Friday para São Paulo ou para o Sul e Sudeste tá quanto custa? então tá São Paulo Sudeste sei lá R$28 até 1kg a entrega vale a pena? for um produto ticket médio baixo ticket médio alto como é que é feita essa conta? Igor Brito eu estou respondendo a sua pergunta você me perguntou não vou falar nem no PIR mas vou falar dos operadores logísticos quando você faz um contrato com o operador ele assume os contratos de transporte com ele então não é você assina um contrato com o operador logístico e com as transportadoras quem cumpre esse contrato é o operador logístico ele te alivia desse custo e desse controle Maria compra errada devemos fazer a logística reversa sem custo mesmo? infelizmente até 7 dias sim não tem jeito o cara errou infelizmente não tem jeito queria agradecer a presença de todos a gente está disponível a dúvidas qualquer dúvida que vocês tiverem pode encaminhar para a gente vamos dar a disposição vou colocar o nosso e-mail aqui fica à vontade para perguntar eu vou tirar aqui só um minutinho que o Elin vai deixar o e-mail muito obrigado pela presença de todos espero que a gente possa ter ajudado vocês um pouquinho e a gente se encontra na próxima a gente vai estar presente também na próxima e-commerce Brasil no evento aqui em São Paulo a gente vai estar palestrando no dia 20 se vocês tiverem mais alguma dúvida a gente tira lá com vocês bem legal gente obrigado dia 20 vamos estar lá no e-commerce Brasil que vai ser bem bacana a gente começa a conversar um pouquinho e tomar um café vai ser um prazer um abraço galera tchau 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 tchau